Pesão, conta pra gente aí como é que foi essa experiência na American Top Team, segundo seu parceiro de treino mal donado, é um parque de diversões, né? Pô, na verdade, lá é um lugar que a gente tem muita dificuldade de ter peso meio pesado, peso pesado aqui no Brasil, pô, e lá tem de montão, né? E os treinos também, super forte, tipo, a parte técnica, polibório, o came do wrestling, puta, meu, dá pra você treinar bastante lá, vai tirar uma onda. E falando agora da tua próxima luta, né? Eu vi você fazendo um pedido pro Dana White pra lutar. Pô, hoje é meu aniversário, eu queria lutar no próximo evento, 27 de junho aqui em São Paulo, final do Tuf, mas ele não atendeu e te levou pra Alemanha, né, Pesão? Fala um pouquinho dessa oportunidade de lutar contra o Nikita, não é isso? Isso, é o Nikita Krilov. Pô, na verdade, eu tô meio sem saber, assim, porque, tipo, eu não sei nem se eu posso falar, porque o Alex me passou uma data, que seria essa, e o UFC tá anunciando outra data, então eu tô, eu não sei direito como que tá isso, mas tô feliz, cara, pô, 26 de junho é meu aniversário, eu sempre passo pro adversário fazendo dinheiro, é, tá aí lutando, dessa vez não vai ser diferente, vamos me preparar, tipo, o Nikita Krilov é um cara duro, é um cara destemido, entendeu? Que vem pra briga, então acho que vai ser uma luta boa, entendeu? Pro UFC, e tenho certeza, cara, tenho certeza, confio no meu potencial, que eu vou conseguir subir e fazer uma grande luta, entendeu? É, o que que você diria que você conseguiu evoluir mais na American Top Team, nesses dois camps que você fez lá? Cara, eu, na verdade, tipo assim, o pessoal fala muito do wrestling, né, mas eu acho que, tipo, meu jogo de MMA, tipo, mudou muito, entendeu? Depois que eu comecei pra lá, mais a parte de grappling mesmo, tanto de, tanto meu chão como meu wrestling evoluíram, evoluíram, é, então, tipo, né, e mais, assim, de, tipo, sabe, encascorei um pouco mais, saindo na porrada com os caras, tipo, sabe, é muito cara duro, muito cara pesado lá, e, tipo, de força diferente, tamanho diferente, então, tipo, isso, eu, e, eu sempre fui meio, tipo, travadão, assim, pra sair na mão, então, pô, e lá eu consegui me soltar bastante, entendeu? Ainda mais uns treinos, porque quanto mais a gente treina bem, entendeu? Mais a gente vai conseguir lutar, tipo, bem, entendeu? Então, tipo, eu treinava, mas eu não saía tanto na mão, e hoje eu tô, meu, pô, eu vou pra lá, os caras, todo mundo é amigo, mas o dia de esparro os caras nem se cumprimentam direito, sai na porrada, eu consegui soltar esse jogo aí, pra mim tá sendo muito bom. Fala um pouquinho do Yoel Romero, né, muito se falou, não sei se você já tava aqui no Brasil, quando ele se machucou, né, eu conversei até com o Libório depois, e, de fato, parece que ele machucou o joelho, você já treinou com o Yoel Romero? Como é o Yoel Romero? Cara, eu nunca treinei com ele, a única coisa que aconteceu é que a gente tomou uma queda no mesmo momento, e eu bati as costas com a dele, assim, ele, porra, até machucou minhas costas, mas... É um cara bem duro, cara, tipo, eu não sei muito da lesão dele, né, a época que eu tava lá, eu não via ele muito nos treinos, e... mas ele é um cara, tipo, é um cara duro, um cara versátil, da outra vez que eu tava, a gente participou de alguns treinos, assim, mas eu nunca treinei com ele, entendeu? E, com certeza, eu acho que o público perdeu muito, o UFC perdeu muito com a caída dessa luta aí, entendeu? E eu acho que é uma luta que tem que acontecer, assim, que tem motivos pra acontecer, né, o Jacaré e o Yoel Romero, entendeu? Pesão, tem algum treino lá que te chamasse a atenção? Pô, a gente, hoje em dia, American Top Team é, sem dúvida, aí a maior potência entre os meio médios, né? Algum treino que, eu sei que treino não se comenta, mas, pô, tem algum treino, assim, que você tenha falado, pô, esses caras, quando eu tava lá, eu gostava de ver os treinos deles? Pô, eu vou falar pra você, tipo, eu faço, porque é separado, né, os pesados treinam mais cedo, e os leves, tipo, de 185, de 8,4 pra cima, é 11 horas, e meio-dia é de 7,7 pra baixo. Então, eu gostava de ficar lá, eu fazia o sparr, fazia o que eu tinha que fazer, e sentava lá e ficava vendo o sparr, os caras saindo na mão, e, cara, tipo, os caras que me chamavam muita atenção eram o Mas Vidal, muito duro, o Josh Pujer também, sabe, um cara, meu, bem versátil, o cara que, o campeão do Bellator, 70 quilos, esqueci o nome dele, mas muito duro também, o Thiaguinho Moisés, também, um moleque que tá lá, que é daqui da 011 também, saindo da mão com o Josh Pujer, pô, só, meu, é tudo treino que, meu, facilmente dava pra ir pro Sherdog aí. Pesão, a última vez que eu falei com o Alex, ele disse que tava muito impressionado, o Alex Davis, seu manager, né, ele tava muito impressionado com a sua evolução, e ele apostava aí que, em breve, você estaria, em mais um ano aí, você estaria na disputa aí de cinturão, né, fala um pouquinho dessa evolução e dessa perspectiva. Cara, na verdade, a gente sempre almeja, né, tá disputando o título, e não só disputar o título, em ser o campeão mesmo, acho que eu acordo todo dia pensando nisso, em ser o melhor, tipo, na minha categoria, o melhor no que eu faço, e, cara, eu acho que isso que me dá, tipo, energia pra vir, treinar, de sair na mão, de, tipo, meu, me virar nos 70 pra ir pros Estados Unidos, pra treinar lá, entendeu, ficar longe das minhas filhas, sabe, longe da minha mãe, pô, é bem difícil isso. E isso só me fortalece só, entendeu, eu acho que a gente ter objetivo na vida, é a gente ter motivo pra viver, então, meu objetivo hoje é ser o melhor no que eu faço, não quero passar por cima de ninguém, entendeu, não quero pular etapas, entendeu, e eu quero o que é meu, eu quero lutar, entendeu, e toda vez que eu lutar, pra mim, é, é, tá valendo, é como se fosse uma disputa de título, e em breve, pô, com fé em Deus aí, dando tudo certo, a gente tá brigando aí. Você e o cara de sapato, né, dois grandes destaques aí, do último Tuf Brasil, treinando juntos lá, né, e o cara de sapato decidiu descer, né, descer de categoria, você inicialmente tinha esse plano de descer também para os médios, agora você mudou a ideia, segundo o seu mena de aí, tu já tá com mais de 100 quilos, quer dizer, eu acho que o plano é ficar nos meio pesados, né. Então, cara, eu acho que eu, o cara de sapato vai ganhar muito, porque o cara de sapato não é um cara que ele é grande para a categoria, entendeu, eu, em off, eu tenho 110, 115 quilos, entendeu, então, tipo, é, 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 eu, eu acabo, tipo, me sacrificando muito para descer para oito e quatro, e eu acho, tipo, assim, o meu forte hoje, é, na luta, é a minha explosão, é a minha força, isso que faz o diferencial na categoria, assim, que eu sou rápido, explosivo e forte, e, às vezes, que eu tentei baixar para oito e quatro, que eu lutei próximo, oito e seis, que eu fiz uma luta de até 86 quilos e duas lutas até 88, tipo, foram lutas que, que eu, que eu acho que faltou um pouco ali, sabe, de força, de explosão, eu lutei com um cara, um wrestler bem hater, tipo, fui, deram empate na luta, eu lutei bem, achei até que ganhei, mas deram empate, e eu, eu acho que se faltou um pouquinho ali no terceiro round, sabe, de explosão, de punch, então, na nove e três, entendeu, eu, eu me senti melhor, entendeu, então, acho que eu vou manter essa categoria aí, é, lógico que oito e quatro é um, é um plano, entendeu, é o segundo plano, mas agora eu tô focado na, na, no meio pesado mesmo. Falando em meio pesado, a gente vai ter aí agora o campeão John Jones, né, colocando o seu cinturão em jogo contra o Anthony Johnson, o que que você espera dessa luta? Cara, é uma luta bem dura, é, o John Jones já provou que ele é um cara, que ele é o campeão e porque ele é o campeão, entendeu, e já bateu os caras mais duros, o Anthony Johnson eu não acho ele o cara mais duro da categoria, mas ele tem chance e, por um único motivo, ele não, ele é um cara que ele, que ele vai pra dentro, entendeu, então, tipo, ele pode até perder, mas ele vai cair pra dentro, entendeu, vai pra distância, não é um cara tão técnico, mas é um cara forte pra caramba, entendeu, então, eu acho que o, o Joe Jones, é isso, né, como foi com o Glover, como foi com o Comer, tipo, ele vai ter que segurar o ímpeto do, do Anthony Johnson ali no começo, que o negão vai vir pra dentro e aí, eu, se a luta passar do segundo, terceiro round, aí eu acho que já vai mais se complicar pro Anthony Johnson, porque o Joe Jones é acostumado a lutar cinco rounds, né, esse é o, isso que eu acho que, tipo, a grande diferença, assim, dos campeões pros top contender, assim, é, que os caras já são, você pega o José Aldo, José Aldo, meu, luta cinco rounds, meu, desde quando ele entrou no UFC, entendeu, é, e isso, você pega os caras da categoria mesmo, o McGregor agora vai lutar com ele, o McGregor nunca lutou cinco rounds, então, isso faz uma diferença, chega no terceiro, no quarto round, ele faz uma diferença, e o Joe Jones é especialista em lutar cinco rounds, né, mas, eu acho que no começo vai ter um pouquinho de trabalho. Cara, no, a gente tá vendo o berimbolo que tá, né, na categoria dos médios, onde a gente tem aí, quatro brasileiros entre os seis primeiros e apenas dois americanos, Rockhold e o campeão Chris Weidman. Você acha que isso pode acontecer aí, daqui a um tempo, daqui a um ano, você e o Glover estarem ali nas cabeças, perturbando os, os, os tops do ranking? Pô, com certeza, tem tudo pra acontecer, tem muita gente vindo, né, tem o próprio Maldonado agora, que vai lutar com o Rampage Jackson, é um cara que pode estar ali perto também, né, é, eu, eu, com certeza, a minha vontade é ser o campeão da categoria, é estar dentro, é estar brigando no UFC, manter o meu emprego e estar podendo ganhar as lutas que eu vou fazer. Então, acho que com certeza aí, mais, mais algumas lutas aí, os caras já vão me, já vão me colocar ali no bolo ali, eu, eu vou, meu, isso aqui nem bala de boliche, brother, vou, 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 vou chegar pra derrubar todo mundo mesmo, sem conversa.